Muito bom. Alô! Alô, bom dia! Bom dia! Quem é? Ai, que voz maravilhosa! Esse cara é seu. É você? Eu amo você. Eu sou a Cibeli, meu amor. Não entendi. Eu sou a Cibeli do Jardim da Macea. Muito bem. E você já mentiu pra agradar alguém? Ixi, Maria, perdi minhas contas. Mas, uma vez que eu menti pra minha sogra... Eu sei que vocês não vão rir, né? Mas, enfim, na hora ela foi engraçada. Teve uma vez que minha sogra fez a ceia de final de ano. Aí ela pegou e fez aquele molho pra temperar o pênil. Sabe quando bate tudo no liquidificador? Aí ela pegou. Só que ela errou no tempero. Ela colocou muito sal. E ela pediu pra eu provar. Aí eu provei. Tava salgado pra caramba. Mas eu fiquei com dó de falar pra ela que tava salgado. E deixei ela continuar. Falei, que tava bom. Aí quando chegou na meia-noite pra comer o pênil, o pessoal fazendo... Tô importando o pucinho, sabe? Mas eu sabia o motivo. Mas ninguém falou o porquê. E minha sogra toda feliz. Falando, nossa, que bom que vocês gostaram. Mas não tava salgado que só tem. Enfim. Aí eu fiquei... Uma das vezes foi essa, né? Só a outra. Mas essa daí me marcou bastante. Eu sei que pra vocês não é engraçado. Não, não, não. Mas é interessante. Você podia ter sido legal com a Alfa. Querida sóbia. Deixa eu falar. Ronco, deixa eu falar uma coisa. O que que o feijão falou pro outro? Ah, não é possível. Deixa eu falar, vai. O que que o feijão falou pro outro? O quê? Responde. O quê? Faltou sal. Ela queria fazer a gente rir de qualquer jeito. Agora eu queria saber a resposta.